Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho de The Bind of Isaac, Afterbirth, galera, inicialmente eu quero mandar um salve especial pro Leonardo Godoy, o nosso novo patrocinador aqui do canal, Leonardo, muito obrigado por ser meu Patreon e por apoiar tão diretamente assim o canal, você é um cara muito gentil e bondoso, valeu aí pela brodagem, meu brother, aliás, se você quiser dar uma olhada no meu Patreon, o link tá aqui na descrição, beleza, você pode apoiar diretamente essa bagaça, vamos nessa, boys, pô, sala dourada tá muito longe e muito cheia, não vale a pena, Crusoe of Lab, Crusoe of Lab nunca é bom, tá, é uma merda sempre, mas tudo bem, Crusoe of Darkness, vamos nessa, porra, mano, sabe o que eu queria? Jogo um item decente, não uma grande porcaria igual você tá me dando, sério, eu não preciso de muito, é o que eu sempre falo, eu posso pegar um Tears fraco, um Damage fraco, qualquer coisa assim, ou Rabo do Gato, que também é super bem-vindo, pô galera, eu vou começar com o Rabo do Gato, claramente isso aqui não é item pra speedrun, mas ele é um item muito interessante aí, porque se por acaso eu monto o gato, eu vou ser o rei dessa porra toda, e aí as coisas, as coisas vão ser mais belas, belezinha? Tem aqui mais uma carga pra sala dourada, então as chances de eu conseguir alguma coisa lá aumentaram gradativamente, aumentaram exponencialmente, o que é melhor ainda, what? Ah é né, esse cara aqui ele volta a vida porque ele é um tremendo de um pau no cu do caralho, beleza, ah, eu vou fazer isso, boys, apesar de não ser algo muito esperto da minha parte, demorar 6 meses aqui pra poder fazer a boa, eu ainda assim vou fazer, beleza? Cara, olha o tamanho desse andar, velho, qual que é o problema desse jogo? Olha o primeiro andar, primeiro andar, tem necessidade de fazer algo assim? Não tem necessidade, sabe? Primeiro andar, mano, tá todo mundo fraco, ninguém consegue fazer nada Belezinha, só mais uma mosca preta lá embaixo Vem aí, ô mosca preta, cola na banca, eu vou abrir Bomba e moedas Não, para de empurrar pro outro lado, cara, você é idiota Pílula preta, infested Good, boys, very good Bom, o negócio é o seguinte, vamos atrás Ah não, filha da pota, filha da pota Seu filho da pota What the fuck, cara? Pô, só de ódio, eu vou pegar esse coração aqui também Caracas, mano, olha esses caras Pô, uma chave marota assim, de graça Quero mais que reatorada, hein O infested ali me deu muitas aranhas, o que foi bom Tranquilo, boys, e aqui nós temos Uh, I like DMG HP up, vamos nessa Não é o melhor DMG do universo, mas é aquilo que eu falo, né Nem precisa ser Você não precisa ser Proud to be? Não, cara Proud not to be É, bem isso Você não necessariamente precisa ser o mais overpower de todos Pra eu escolher você, cara Você só precisa ser legal Sabe, você não precisa ser um item cagado Bom, vamos nessa, boys Esse cara aqui é relativamente fácil O grande problema desse cara é que o HP dele é meio alto Mas de um modo geral é tranquilo e sereno pra poder matar, beleza? Os tiros dele aqui de um modo geral são De 3 a 4 tiros Dependendo do boneco do seu dano Aí você consegue matar essa bolota que ele solta Beleza Cara, o foda desse maluco aqui é que se você não consegue utilizar as bombas dele contra ele mesmo Você se ferra legal, hein Porque o cara demora muito pra poder morrer Beleza Uma bomba só resolveria o problema, cara Ah, que difícil Que difícil Roll it Uh Uh Wild Coat Hanger É um item simplesmente genial, tá, galera? Eu gosto bagaralho dele Acho que funciona muito bem Vou nessa Beis e Mint Hum Muitas moedas Mas por enquanto não é necessariamente que eu quero Cara, vai tomar no teu brioco Como você Será que hoje nós vamos conseguir nos transformar no cocôzão gigante? Não sei Espero que sim Por que diabos eu tô tão fissurado nessa transformação? Porque ela é super difícil de acontecer E ela dá um layout divertidinho pro teu boneco Eu gosto Eu gosto de coisas divertidinhas Belezinha Ok Ah não, mano Fui muito seco ao pote Eu ia colocar uma bomba ali loucamente Fui completamente my bad isso aqui, galera Uh O que que nós temos aqui? Fodendo Small Rock Fala sério Que item delicioso, galera Pô, e eu vou continuar explodindo essas pedras azuis, hein? Beleza Mãe deu duas chaves O que é muito bom Coraçãozinho branco Da hora Vamos nessa Grande lance aqui agora What the fuck Olha a quantidade de pedra marcada, velho Que coisa absurda Beleza, boys Vamos nessa Pô, me veio Sério Beleza Ok, 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 ok Vamos aí, mano Bem de boa Bem de boa Vou finalizar esse cara Tranquilo e sereno Feito baile de moreno Range up Que coisa nojenta Faca Faca limita demais, cara A minha gameplay Não quero Rulet nos dois E eu vou pegar ambos, beleza? Pentagrama Demon Baby Demon Baby, ele funciona muito bem E ele funciona como uma torreta Que só vai atacar os inimigos Se elas estiverem Se eles estiverem perto, no caso Qual que é a grande vantagem? Ele te dá uma proteção muito grande, sabe? Se você gosta de Hero Flies, por exemplo O Demon Baby é excelente pra você E funciona muito bem Zinha, cara Dropou um HP Maravilha Foda, cara O Edmundo, quando foi lançar o Demand of Ice Aqui, o Afterbirth Ele tinha dito uma parada Que eu esperava muito E ele entregou muito pouco Pra ser bem sincero, tá? Não é porque eu gosto Ai, porra Não é porque eu gosto do jogo Que eu não vou sentar o pau nele também, não Ele falou que você ia ter uma quantidade absurda De novos Champions, né? Esses inimigos como, por exemplo, esse aqui Esse aqui é um Champion Ele é diferenciado Ele é grandão e tal Ele é mais forte Pega, vai Aura Stat Boost Da hora Esse item aqui é da hora, hein? E aí, Brothers? Ah Ele entregou alguns novos Champs Alguns novos Champs E não a quantidade absurda Assim como ele tinha prometido O que me deixa bem triste, tá? Eu achei que nós teríamos Champs absurdos, assim Não que eu tenha Assim, eu fico triste porque Daria uma dinâmica muito legal pro game Ah, mano Eu sei que eu poderia ter pego o Restore, galera Mas o mapa aqui Ele é imprecedível pra uma boa run, né? Então Vamos nessa Tizinha Tô indo Vamos descendo Então, sei lá Eu esperava muito mais aí Desse tipo de coisa Pô, o que que dropou ali naquela sala? Eu nem vi o que que era Ah, e esses inimigos aqui Eles são os melhores Justamente por isso, né? Acaba notando que Você não tem muito pra onde correr normalmente Dá pra desviar? Dá pra desviar Eu consigo desviar? Tração branco? De novo? What? Qual que é o problema desse jogo? Tá muito fácil Alguma coisa está errada Come aí Come esse Essa bomba de cocôzão Uh, imagina o sabor O cheiro da pólvora tem um sabor ruim Imagina Com o cocôzinho no meio Que nojinho Pô, galera Quase que eu levo Damage E perco o meu pacto Se é que eu vou ter pacto nesse andar, né? What? Damage, por favor Cara, nunca te pedi nada Ah, e eu peguei o Big Net de Speed Up, velho Que nojo Saúde aqui Se não ganhar nada Te dá Speed Up Beleza, galera Saiu o Damage Roll it Beleza Let kill a cup Duas chaves Vocês estão ligados Que eu gosto demais Disso aqui, né? Look up é super bem-vindo Ainda mais pra mim Que eu sou um fodendo de um azarão Vamos nessa Ah, pra onde que pode estar o boss? Eu vou arriscar que ele esteja lá pra direita, tá? E eu vou seguir esse caminho aí, galera Vamos nessa What? O cara explodiu, tio Vou pegar isso aqui também Bomba e grana Muito bem-vinda Pô, e eu queria Mudar de áurea, hein? Só que pra isso Eu tenho que levar dano, galera E levar... Ai, levar dano não É uma opção não, velho Eu tenho que Resguardar os meus corações Principalmente os azuis Let's go Baúzinho dropado Eu vou arriscar pra direita Mas eu tenho quase certeza Que a minha sala dourada Ela tá A duas salas daqui Vamos dar uma olhada, vai Beleza, essa sala aqui É uma sala fácil De boa na lagoa Tamis, Red Pô, eu sempre achei que poderia ter uma transformação de Tamis, hein? Vai ser muito maneiro É, galera Errei Errei Legal Na verdade, eu não errei, né? Eu acho que eu acertei O que é bem diferente Vamos ver se o boss tá aqui Eu já peito o boss Beleza Eu quero dar uma olhada nessa carta Pode ser... Sei lá, cara Judge Pode ser Judge Pode ser simplesmente o Judge Que é uma porcaria Não... Na verdade, nem é tão ruim assim É da hora Vamos nessa E se eu tiver um pacto Eu vou usar o Judge dentro do pacto Que é ainda melhor Good, boss Uh, que nojinho Cara, que porcaria, não é mesmo? Vamos entrar aqui dois tempos Um Champions Belt Quero, boss Quero Ah, Willismar, você não vai pegar o There's More Options? Não, não vou pegar o There's More Options, não Large Serve Vamos nessa Pô, se bem que eu deveria ter pensado direito nisso aí Infested? Só que aqui não tem cocôzinho, né? Interessantíssimo também E aqui nós temos Rush Rites Que é um item muito bizarro Né? Parece que esse interrogação, interrogação Te dá o Curso of Maze Não tenho certeza Dá uma olhada no mapa Enrotei, sorry Bem provavelmente É... Nosso boss tá lá pro lado esquerdo O cara colocou um cocôzinho na saída Cara Ou cagar na entrada Ou cagar na saída, né? É a lei da minha vida É a lei da minha vida Cara, minha mãe fala isso pra mim Que eu... Ou eu vou cagar na entrada Ou eu vou cagar na saída Desculpa, mãe Desculpa por te falar... What? Beleza Sensacional, velho Cricket's Head é bom demais, galera Sempre fui fã Isso aqui também é um championzinho Que legalzinho, né? Falando aí dos champions Ainda Beleza Fiz o Rode Nelsons aqui Pô, tô bem mais forte do que eu deveria estar, galera Ah, não Como que esse cara me acertou? Na verdade eu sei como ele me acertou, né? Resistance É very good Pô, eu tô super lento Ah, eu perdi a Aurea, né? Ok Agora sim, brothers A azul com certeza é a melhor Ele te dá a Tier Delay Mano, você tem que ser uma bicha incubada mesmo Pra poder ficar falando que existe diferença entre Tier Delay e Tier's Up Pra mim dá na mesma Mas se você é uma bicha incubada Você tem todo o direito do universo de achar que são coisas diferentes Ai Eu apertei, levei o dano Bora Que bad, hein, boys? Que bad Cara, esse bagulho demora muito pra acabar É muito bom Beleza, finalizou Ai, what? Sério que eu precisava, hein? HP Uhul Que legal Que legal Cursive Beleza Beleza, peguei Speed Up de novo Que agonia, né? Eu ficar pisando nesse esquema sem levar dano Full health Capa Beleza, tô vazando Não tem por que eu ficar ali, viu? Pra ser bem sincero Eu tenho uma bomba A sala é muito lenta Então é isso aí Beleza Esse Speed Up aqui é da hora Não é ruim não Claramente eu prefiro a Áurea Vermelha, né? Eu prefiro a Áurea Azul Que é o Cheers Up Mas o Speed Up é bem-vindo também Beleza, acabei de levar dano O que foi ridículo Mas por enquanto tá tranquilo Beleza, o Vermelhinho, se eu não me engano, é de damage Ah não, velho Puta, que parau Mano, nem te vi, seu aloprado Foi, voltou no azul Good Good, nem foi tão ruim assim, hein, galera? Abriu isso aqui? Eu vou abrir aquele baú dourado Com a ideia de que me saia um coração azul Só que nunca, né? Isso aqui, se eu não me engano, me dá 10% de Speed Up Ah é, sim Tá ali escrito Speed Up Excelente Antigamente não tava inscrito Beleza, galera Vocês podem ver que eu tô ignorando as salas douradas, né? O que é bem louco da minha parte Ah, Isaac, não levei dano Ahn, só porcarias Meu Deus do céu, que nojento Roli Pô, e me saiu Ney e Gato Eu tenho duas partes do Gato agora Vou pegar Porque a vida, meus amigos A vida é mesmo a pena Vamos nessa Vamos ver se tem Polifemos aqui Se tiver Polifemos, claramente eu vou pegar Ah, Serpent Kiss, velho Holy moly Serpent Kiss é muito bom, brothers Simplesmente muito bom E eu não tenho as caras de ficar ali e lutar por ela Primeiramente porque eu tô com um coração Eu tô com dois corações, né? Um vermelho e um fantasma Outro ponto também, cara Olha esse layout, velho Outro ponto também É que Eu iria perder um coração só pra poder pegar o Serpent Kiss Então as chances de eu morrer ali dentro Eram altíssimas, né? Ah, não Mano Eu desviei dessa porra Vocês viram que eu desviei dessa porra Ah, não Perdi o Big Net, velho E ganhei Cheers Up Que nojo Ganhei Speed Up, né? Cheers Up pro caramba Eu perdi o Cheers Up e ganhei Vocês me entenderam Acho que vocês me entenderam Chave, vou pegar porque eu já tô ficando sem Ah, mano Que nojento, velho Mercano Companion Chip Que pra mim vai ser sempre Champion Chip Que delícia de item, caras Que delícia de item, caras Mano, esse item aqui ele é muito lindo É só isso mesmo que ele é Não, peraí Pra onde é que eu tenho que ir? Pra cima Esse aqui é um item muito bonito e empolgante Gosto demais, hein? Gosto demais Aí no escuro Sujo de barro, né? Porque eu tô com A Lamp of Coal My Christmas Present Vocês viram ali que tinha um arrombadinho? Eu morri só por causa dele, velho Juro pra vocês Beleza Beleza, agora não tem um arrombadinho Tô um pouquinho mais tranquilo De boa Ai, cara Meu Deus, mano Vou ter que usar a estratégia ninja aqui Mentira, a estratégia ninja é tipo Usa tudo que você tem E reza pra parar de morrer Ai, que coisa Um coração, boys Vamos nessa Só lembrando Quanto maior o meu range aqui Mais dano eu dou no cara Então É aconselhável você ficar de longe Bonny, 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 bonny Bonny Death Agora Agora eu tô de boa, velho Com o Death O item que ele vai me dar É sempre um item excelente Mentira, o cavalo É uma merda Isso aí Cara, eu nem consigo Eu nem consigo ver as foices Como que eu vou matar esse cara, velho? Meu Deus Tô fodido, boys Eu não consigo ver as foices Eu não consigo ver as foices, velho Cara, tá muito escuro Não é possível Tem como eu deixar mais claro esse jogo? Gama já tá no máximo Mano, que trollagem, velho Negro no escuro se camufla, velho Negro no escuro se camufla O que eu posso fazer? Caralho Bom, pelo menos agora eu tô com O Super Motherfucker eu tiro aqui Nossa, ainda me viu um pacto, velho Namor Elvis Vamos dar uma olhada no pacto aqui, galera Ah 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 lá, 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 lá Pô, faltava Tipo nada Pra eu conseguir o gato Tipo nada, galera Foi esse Motherfucker Motherfucker Retro Explosivo Diarrho Motherfucker Tirou o meu tiro da hora, hein Mas agora nós temos a foice Caracas, mano Essa run tá me deixando com câncer Júlio pra vocês Vamos dar uma olhada aqui no mapa É Com certeza lá pro lado esquerdo Essa run tá me deixando com câncer Pô, e eu tô sem range? Como assim? Será que o Big Net ali diminuiu meu range? Meu range tava tão mais alto Belezinha Tô procurando desesperadamente uma pedra marcada Meio coração vermelho Sensacional, hein Sensacional Death Só item sensacional, velho De boa, galera What? Já limpei essa sala? Glória Jesus Christ Vamos tá limpando aqui o lado mais fácil Ou que eu... Ai Fiquei meu nervoso ali Quase levei dano Começar Ou pelo menos que eu ache mais fácil, né Bona e quero Look up Uau Eu não acredito Eu não acredito Beleza Cola aí, truta Holy moly Mano Power pills Tá com a death ainda Caracas, mano Esse bagulho aqui é muito bom, hein Fala sério 8 lives Beleza Fatinho da hora aí Pra gente poder se divertir Tranquilo Vamos nessa Tentar não levar dano aqui Apesar de que eu acho meio improvável De eu conseguir fazer isso sem levar dano Consegui O que foi muito louco E ainda me saiu um pacto Galera, eu tenho um carga Vamos dar uma olhada no pacto Gato, please Não Jogo horrível Caráculas Caráculas Manolo Qual que é o problema Sobe, please Qual que é o problema desse jogo Onde o mundo é algum tipo de tarado Meu Deus do céu, velho Simplesmente não faz sentido biológico Vamos dar uma olhada no layout Completamente ridículo, né Pra variar Só pra variar Pra variar Nós vamos te dar um layout Completamente ridículo Colocar isso aqui Nossa, se eu levo esse dano Eu me mato Uh E aí, ô Arrombado Quer brigar de porda na cara Deixa isso aí parado Por enquanto, galera Se por acaso eu achar uma bateria Vai ser worth Cheers down Por que que eu usei essa pílula aqui? Você deve estar se perguntando Porque tinha uma pílula da mesma ali atrás Não sei se vocês vão se recordar Mas tinha uma pílula lá Pensei Porra, minha chance, né Vou me dar bem GG Well played What? GG Oi Well played Só que never Good Ai, cara Que vontade de abrir um baldece, velho A minha chance vai ser não levar dano O resto do jogo Juro pra vocês A minha chance é essa É manter a aura e a azul E tentar fazer a boa, galera Fala essa aí Arrombado Beleza, galera Uh Nervouser Estou nervouser Cara, que coisa, não? Tá, tudo bem Eu tenho duas chaves E um Curso of Maze E sem cargas Cargas d'água Uh Credit card Vou usar aqui, ó E o lado O que adiantou? Ora nenhuma Roll it Hum Quero Sad onion Tears up Agora o barato ficou louquíssimo Ah, não Ah, eu me preocupei tanto Com o cara me acertando no dash Eu simplesmente tomei no olho do meu brioco, né Que sensacional essa vida Quero também Stereos liquid É um bom item Eu gosto Acho que ele é bem válido Vamos nessa, fião Ele me deu um mau trampo Pra eu poder te matar, cara Sempre me dá um mau trampo, né Na real Ele é um boss Que comumente aparece nos andares iniciais, né E se você não utiliza as suas bombas Pra poder fazer a boa Ou as bombas dele, melhor dizendo Você se fode Basicamente Esse é o boss Bom Tenho que voltar, né Galera Não tem muito jeito Vamos nessa Tentar rolar pelo menos um item Esse item aqui Ele ainda pode me ser útil Então eu vou rolar Esse aqui The relic Uh Qual que é o plano aqui agora então, galera Eu vou simplesmente ignorar Todo Puta, se bem que Eu acho que eu não vou ter coração nenhum, né Pra ser sincero Mas tudo bem Vamos nessa Tower Não Eu acho que eu não vou ter coração nenhum Mas tudo bem Beleza Pô, velho Eu tô com o rabo do gato E simplesmente Ai, fodeu Ai, fodeu, manos Utilizar até a death aqui, ó No desespero Pra ver se me sai alguma coisa Nossa, o cara me mostrou a passagem secreta Loucura Loucura total, mano Aí, fodeu Esse inimigo aqui é o mais tanque do jogo, tá Do jogo Não existe inimigo mais tanque do que ele Claramente tirando os greed e tal Esses inimigos especiais E aí, ô arrombadinho Arrombadinho juniors Tá Tô de boa Tô de boa Vamos nessa Meu, eu vou ter que passar por aquela sala de qualquer maneira Compreende a dificuldade que vai ser isso Vamos tentar Procurar Sei lá, velho Uma alternativa Coração Vai, fião Coração Nunca te pedi nada Deixa esse coração aqui, Joker Usa O que que pode ser bom pra mim, velho Ah A brimstone pode ser boa Foda-se, eu vou pegar dano Oh, Leviathan Eu vou pegar isso aqui também Sucubus Damage Booster Eu não quero jogar de brimstone, galera É mais uma questão pessoal mesmo Vou pegar isso aqui já Agora sim, vamos pegar a Zed Sour É isso aí Vamos tentar ganhar pelo menos um coraçãozinho Vai Coraçãozinho fantasma de boas De boas De bueninhas Só pra poder ficar de boa Coraçãozinho fantasma Ah Vamos entrar aqui nessa sala Ah não O que que foi isso, velho Morre aí, arrombado Beleza, galera Agora é só um Vamos nessa Essa sala aqui Ela foi modificada pelo Curse of Amazing, né Não sei se vocês notaram Ah What Beleza Partiu o boss então, galera Partiu o boss então Vomitão Vomitão Go What Beleza Os inimigos estavam aqui Eu acabei peitando ele antes, né Cara, sério What Ai Que run sofrida Meus amigos Que run sofrida Se é que eu vou zerar, né Tem esse detalhe Eu posso morrer ainda Beleza Segunda fase aqui Desse Arrombad What Esses tiros lentos, mano Que agonia Olha isso Vamos nessa Arrombado Falece What Feidou ali Dois tiros E parou E parou Beleza, galera Agora sim É isso aí, meus amigos Muito, muito obrigado Por acompanhar o vídeo Até agora Se você gostou Não se esquece, tá Like, favorita Dizendo esse vídeo As suas playlists E sei lá, mano Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que isso ajuda a bagaralho Mais uma vez Eu quero mandar um salve especial Para o Leonardo Goddor Carneiro Que é o meu novo Patreon Muito obrigado E pela abordagem, meu brother E aí E aí a gente se encontra na próxima Só lembrando O link do Patreon Aqui na descrição Belezinha, boys Um grande abraço para geral Valeu, falou, fui Tchau Tchau